Pobre povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar de forma prática o funcionamento desse tipo de bloco auxiliar temporizado, que nada mais é do que um temporizador como tantos outros que nós já abordamos aqui no canal. Porém, esse daqui é um tipo de temporizador que se faz necessário a sua conexão junto ao contator. O acionamento dele está atrelado juntamente ao computador. Se você já achou interessante, já gostou aqui da ideia, peço que você aproveite esse momento agora e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing. Eu sou o Patrick Silva e vamos aqui para a bancada para ver tudo isso aqui funcionando. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um zoom nessa parte principal aqui do temporizador, para você conseguir enxergar e entender as informações que estão impressas aqui no corpo do componente. Então, vamos lá. Eu já fiz uma montagem para a gente poder mostrar na prática o funcionamento dele, mas basicamente nós temos aqui um contato normalmente fechado e aqui ele está dando a numeração por 55, 56 e aqui do outro lado nós temos um contato normalmente aberto, então NO aqui e ele está representado pelo número 67 e 68. E aqui no centro nós temos a possibilidade de ajustar o tempo de atraso, tá? Lembrando que esse daqui é um temporizador on delay, ou seja, ele irá contar um tempo para efetuar a mudança de posição dos contatos. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre isso na teoria, card aqui no canto superior direito sobre o assunto. Bom, então aqui você irá ajustar o tempo, então eu vou deixar aproximadamente os 3 segundos que estavam, né? E ele vai levar em consideração o que está aqui em cima, né? Tem uma setinha aqui para indicar qual é o tempo que você está selecionando. E o interessante desse dispositivo, desse bloco auxiliar temporizado, é que ele é um dispositivo pneumático, o pessoal fala que é um temporizador pneumático. Por que isso? Ou um temporizador mecânico, né? Porque ele não precisa necessariamente ser energizado para fazer a contagem de tempo, diferente do que nós vemos nos outros tipos de temporizadores, muitos deles que nós abordamos aqui no canal, também card no canto superior direito. Então, a atuação dele, a contagem de tempo, se dá através do sistema que nós temos aqui dentro. Tanto é que eu vou apresentar o funcionamento dele atrelado ao contator, mas também ele fora do contator. Nós vamos forçar o acionamento aqui para mostrar que ele faz a mesma contagem de tempo. E na parte de trás aqui, onde ele é conectado ao contator, eu vou soltar aqui para mostrar para vocês. Então, existe uma travinha, uma alavanquinha aqui, que eu, ao pressionar, ela se desloca para cima, ele conectado, encaixado nessa base aqui do contator. Então, na parte de trás dele, nós temos apenas aqui a parte do encaixe. Então, o processo é bem simples, tá? Então, nós vamos conectar aqui no contator. Ok? E eu já vou aqui agora voltar a tela como estava para nós vermos aqui o funcionamento. Bom, para que a gente consiga entender tudo o que está aqui, eu vou comentar sobre a ligação. Então, eu gosto primeiro de deixar os circuitos separados, por isso que eu estou usando novamente dois disjuntores. Quem conhece aí, já acompanha o canal, sabe que eu tento deixar o mais didático possível. E essa é uma das maneiras que eu implemento para conseguir obter esse resultado. Então, eu tenho aqui o primeiro disjuntor bipolar, onde ele faz aqui apenas a parte do comando, onde ele vai, na verdade, apenas levar aqui a alimentação para o A1 do contator. E eu tenho aqui o outro disjuntor bipolar, que é responsável aqui pela alimentação da carga, que serão essas duas lâmpadas, tá? Para deixar evidente o funcionamento do temporizador. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o condutor branco, né? Que é uma fase que está sendo seccionada por essa botoeira verde, contato normalmente aberto. E também, quero saber sobre botoeiras cardio no canto superior direito. Tem aqui esse segundo condutor branco e ele está conectado no terminal A1 do contator, tá? Então, não estou falando ainda de temporizador, apenas do contator. Então, ele entra aqui no terminal A1 e aqui ao lado eu tenho o condutor vermelho, tá? Que é o condutor que está sendo conectado no terminal A2 para fechar o circuito, né? Aqui no A2 do contator. Tanto é que ele vem direto do nosso disjuntor bipolar. Então, aqui a gente já tem o acionamento sem contato de selo, sem nenhuma implementação mais sofisticada, justamente para mostrar, deixar claro que o objetivo é apresentar o funcionamento do temporizador. Então, ao pressionar a botoeira, a bobina do contator será energizada e os contatos irão mudar de posição, tá? Coisa bem simples. Agora, vamos analisar a ligação do temporizador. Então, agora sim, o segundo disjuntor bipolar. Então, nós temos aqui um condutor branco, que será conectado aqui no terminal 65. Está ocorrendo aqui uma derivação para que a alimentação também chegue aqui ao terminal 67. Então, nós estamos alimentando os dois polos superiores do nosso temporizador. E, consequentemente, nós vamos ter dois condutores brancos saindo na parte inferior, sendo que cada um está indo para uma lâmpada. Eu coloquei duas lâmpadas para deixar evidente o funcionamento do contato normalmente fechado e aberto deste modelo de temporizador. E vale lembrar que este aqui não é um modelo que possui contato reversível, mas sim são dois contatos individuais. Por isso que se fez necessário este jumper, esta ligação aqui na parte superior. Para finalizar e fechar o circuito, nós estamos aqui derivando a outra fase, que vem aqui do nosso disjuntor bipolar também. Aqui no condutor preto, fiz com a cor preta para ficar um pouco evidente essa diferença entre as fases, entre os potenciais. Então, lá vem do disjuntor bipolar, está sendo levado aqui para a primeira lâmpada e ocorre a derivação para a segunda lâmpada. Então, o funcionamento em si é até que bem tranquilo, a ligação em si. Então, vamos agora ligar aqui os disjuntores. Liguei o primeiro disjuntor responsável pelo contator. E ao ligar agora este segundo, que é responsável pela carga, vocês vão perceber que uma lâmpada já ficará acesa. Ok, esta lâmpada que já começou acesa é a que está conectada no contato, normalmente fechado, do contator não, perdão, do temporizador. Agora, nós regulamos aqui para 3 segundos e ao pressionar a botoeira, o contator vai acionar. Vocês vão perceber que esta travinha aqui, a laranja, vai descer, porque o contator, a parte mecânica aqui do contator vai puxar, toda a estrutura que está conectada a ele aqui embaixo, de tal forma que ele vai iniciar a contagem de tempo e ocorrerá a mudança aqui de acionamento. Então, vamos lá, vou pressionar a botoeira, o contator já foi acionado, passado 3 segundos, ocorreu a mudança. Enquanto eu mantiver a botoeira pressionada, esta mudança permanecerá. A partir do momento que eu des pressionar, o contator é desligado e os contatos aqui voltam para a sua posição de repouso. Ok? Então, esta é a ideia do temporizador. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é que este acionamento não necessariamente ele se dá através do contator. Óbvio que isto que eu vou mostrar para fins didáticos. Então, eu vou desligar aqui. Vou retirar o nosso temporizador do contator. Vou deixar ele quietinho aqui no canto. Então, ele está quieto aqui. Então, neste momento, eu tenho apenas a parte agora das lâmpadas e aqui a alimentação do nosso circuito aqui, da parte do temporizador. Então, o que eu vou fazer neste momento? Eu vou ligar apenas o nosso disjuntor da carga, este aqui, e notem que novamente isto é uma lâmpada que fica acesa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na parte de trás, aqui onde eu tenho a parte da conexão com o contator. E o que vai acontecer? Ao puxar esta parte aqui, este pininho, ela vai contar um tempo e ocorreu a mudança. Então, notem que não necessariamente este bloco temporizado precisa ser energizado para funcionar. Ele precisa, sim, de energia, mas para seccionar, para levar até a carga. E a partir do momento que eu soltar o pininho, empurrar ele aqui, ele volta, os contatos voltam para a sua posição de repouso. Bova e povo, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários ou vá lá no nosso Instagram, arroba trick.drawing. Normalmente, o esquema elétrico dos circuitos apresentados aqui, eu também deixo lá. Também deixo no nosso canal no Telegram. E também deixo no nosso site, o trickdrawing.com. Resumindo, tudo que eu estou falando aqui de link e locais, está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Falou, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.